A música popular brasileira sempre esteve ligada aos movimentos de luta pela liberdade. Desde o início, a nossa música sofreu com violência e repressão. Em vários períodos diferentes da história do país, nossa música foi considerada uma atividade subversiva. Muitos artistas foram perseguidos, presos, torturados. Em períodos de repressão, alguns se exilaram fora do país para não serem mortos. Ainda assim, nunca se calaram. Nunca se calaram. Nunca se calaram. Nunca se calaram. Nossa música representa a diversidade. Não seria tão rica e reconhecida pelo mundo todo sem a contribuição das culturas negra e indígena, sem a contribuição dos imigrantes de tantas nacionalidades. Que aqui chegaram em diversas levas, muitas vezes na condição de refugiados. A nossa música popular brasileira, ela sofre influência de matriz africana. Da diáspora cigana, da tradição árabe, da cultura oriental, da musicalidade dos povos indígenas e europeus. A música brasileira é uma das celebrações mais potentes da diversidade cultural humana. A música brasileira é uma das celebrações mais potentes da diversidade cultural humana. Da diversidade cultural humana. Da diversidade cultural humana. Da diversidade cultural humana. Através da música popular, podemos acompanhar o desenvolvimento da sociedade brasileira no decorrer dos séculos. Ela sempre esteve presente nos momentos mais decisivos do país. Desde as revoltas populares, aos movimentos reivindicando direitos e exigindo a democracia. Por isso estamos aqui para manifestar o nosso repúdio a esse autoritarismo. A tortura. A tortura. A censura. A censura. A censura. Ao obscurantismo. Ao uso da força e da truculência. Lutamos contra a homofobia. A violência contra as mulheres. O preconceito racial. E a intolerância religiosa. E todas as manifestações de ódio. Nós defendemos a liberdade. Nós defendemos a liberdade. Nós defendemos as liberdades. Nós defendemos a liberdade. Nós defendemos a liberdade. A democracia. A democracia. O respeito às diferenças. E o convívio pacífico entre as pessoas. E o convívio pacífico entre as pessoas. Nós, artistas brasileiras, cantamos em coro a muitas vozes. Não, não vamos nos calar. Não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar. Não vamos nos calar. Não vamos nos calar. Não, não vamos nos calar. Não vamos nos calar. Não vamos nos calar Não vamos nos calar Não vamos nos calar Não iremos nos calar Não vamos nos calar Não vamos nos calar Não vamos nos calar